Eu tive um sonho, uma canção, que me ajudou a achar o meu caminho, se consegui ver. Todas as mãos... Eu tive um sonho, uma canção, que me ajudou a achar o seu futuro e não vai falhar. Márcia e Maciel! 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 para de Santo Campos estou aqui aos pés de Nossa Senhora para abençoar vocês esse novo lançamento aí do CDN do trabalho de vocês uma bênção para vocês e também uma bênção especial para todos aí da comunidade A Noiva do Cordeiro Deus abençoe vocês ricos e abundantemente Eu vou tomar todas Afogar as mágoas Só que um hashtag sem você